Fala aí meus amigos da torcida que canta e vibra, tudo bem? Que é o Marcão E eu tava pensando num vídeo pra falar pra vocês sobre minhas preparações Pra os jogos contra o Corinthians É um jogo que não tem economia, velho, não tem muito o que falar É o nosso maior rival Não digo inimigo, porque inimigo eu acho que é uma palavra muito forte Mas é o nosso maior rival E é um jogo de muita intimidação Um jogo de muito dedo na cara É um jogo onde fala muito Você pode até ter amigo do outro lado Mas dentro do campo não tem amizade Dentro do campo é guerra E o que eu tenho notado do jogador do Palmeiras nos últimos jogos É que talvez eles não estão tendo a noção da importância que é um jogo contra o Corinthians Então, se doem rapaziada O que a gente espera de vocês Sempre, num jogo como esse É tudo que vocês tem pra dar Entrega Não adianta a burocracia, tocar a bolinha pro lado É bunda no chão É carrinho É voadora se for preciso Sem ser expulsa, claro, pra não prejudicar o time Mas é aquela vontade Que faz com que a gente Consiga o resultado A gente sabe que o resultado é difícil Ganhar sempre é muito complicado Você tem um adversário do outro lado Mas toda vez que um time entra Se economizando Com certeza esse time é o que vai perder Então o que a gente espera de vocês É entrega Não economize Porque esse jogo vale muito Grande abraço a todos aí Fiquem com Deus